Fala galerinha, professor Higel falando, mais uma questão aí do EDEM 2012, questão aí sobre estatística, análise gráfica, análise de tabelas. Então, a questão diz o seguinte, uma pesquisa realizada por estudantes da faculdade de estatística mostra em horas por dia, horas por dia, como jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo durante a semana, que é de segunda a sexta-feira, ou seja, cinco dias, e no final de semana, que seria sábado e domingo, dois dias. A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. Então, a rotina do que eles fazem, assistir televisão, atividades domésticas, atividades escolares, atividades de lazer, descanso, higiene e alimentação, outras atividades, né? Durante a semana, no final de semana. Isso aí seria uma média, né? Uma média aí do tempo gasto a cada dia, com cada uma das atividades. De acordo com essa pesquisa, eu quero saber quantas horas de seu tempo gasta uma jovem, um jovem, entre 12 e 18 anos, na semana inteira, quer dizer, de segunda a domingo, nas atividades escolares. Nas atividades escolares. Então, vamos lá. Durante a semana, ela gasta, eles gastam, né? Os jovens gastam aí cinco horas por dia, durante a semana. Lembrando que a semana são cinco dias, né? Que ele fala aí durante a semana de segunda a sexta. E no final de semana, são os dois dias lá, do final de semana, sexta e sábado, né? Ou, perdão, sábado e domingo, eles gastam uma hora por dia nas atividades escolares. Então, vai ser o quê? Vão ser cinco dias gastando cinco horas por dia, né? Cinco dias gastando cinco horas por dia e mais dois dias gastando uma hora por dia. Então, isso aqui vai dar 25 mais dois, que dá 27 horas por semana, né? Então, alternativa correta aí, alternativa A. Essa foi mais uma questão do EXP Resolve. Obrigado pela audiência e até a próxima.